E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um moniglit de teleporte para o amigo ou qualquer glitch para o amigo acessando o SharePlay? Bora lá então, pessoal! Esse método é exclusivo aqui do canal Hunters Clan. Foi desenvolvido pelo meu amigo Vitor, o louco! Tamo junto, Vitor! Vejam só, pessoal, muita gente tem a dificuldade para fazer o glitch do teleporte porque não descobriu ainda o tempo dele, o tempo certo para poder aceitar a primeira mensagem e cancelar a segunda mensagem. Isso porque tem uma variação de tempo conforme a internet e tudo mais. No meu caso, o meu tempo é 3 segundos. Eu conto até 3 e aí eu cancelo a mensagem. Aceito a primeira mensagem, conto 1, 2, 3 e cancelo a segunda mensagem. Agora eu vou mostrar para vocês como um amigo pode fazer isso para você. Você que tem dificuldade de fazer o teleporte ou qualquer outro glitch, o seu amigo pode fazer para você utilizando o SharePlay sem ter acesso à sua conta da PSN. Basta ir na pare, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou passar o meu personagem para o meu amigo fazer o glitch. O meu amigo piloto que está me ajudando. Eu cliquei aqui para iniciar o SharePlay. Vou confirmar dando um OK pela pare. Enquanto eu fico aqui na pare, meu amigo não tem acesso. Agora eu vou liberar o acesso do meu amigo. Vou mostrar para vocês a tela dele na pare. Retornar, controle. Para ele poder ter o acesso. Só que eu que preciso liberar. Então eu vou liberar o acesso para o meu amigo piloto que vai fazer o glitch do teleporte na minha conta, no meu personagem. O meu amigo piloto aperta o botão PS para entrar no meu SharePlay. Em seguida, eu vou apertar o botão PS segurar. E vou clicar aqui, dar o controle ao visitante. Depois eu vou confirmar na primeira mensagem que aparece aqui na parte de cima. Permitir que o visitante jogue como você. Prontinho, pessoal. Aí o piloto pode jogar na minha conta. Eu fechei o jogo. Estou entrando no modo história. Ou no modo história, ou no modo online. O meu amigo piloto vai ter acesso ao meu personagem. Apenas em alguns momentos do glitch, é que eu vou precisar ajudar o piloto. Quais são esses momentos? Quando eu precisar clicar em atividades recentes, ou clicar em algum amigo com modo de mira diferente. Porque sempre que eu aperto o botão PS, o meu amigo fica sem acesso. Dá uma tela azul para ele, e aí ele fica sem acesso ao meu personagem. Ou seja, ele só tem acesso ao seu personagem para jogar. Ele não consegue acessar a sua conta. Não tem risco nenhum do seu amigo roubar a sua conta, ok? Olha que demais, pessoal. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, pessoal. Tudo o que vocês estão vendo agora é a imagem do piloto, do meu amigo. É ele que está jogando, não sou eu. Eu cliquei apenas para entrar no modo história, entrar no GTA Online, e é ele que está jogando. Lembrando que sempre que eu fechar o jogo, ou precisar ir em atividades recentes, meu amigo fica sem acesso ao meu personagem. Está entrando no modo história, é ele que está controlando o jogo. Olha que demais. Ele já fez, na minha conta, a corrida teleporte. A corrida teleporte é aquela corrida que só tem um acionador. O grid você deixa como pequeno e faz qualquer configuração na descrição, coloca qualquer nome, e aí você salva a corrida. É uma corrida salva. Ele está indo no criador. Nós estamos com o modo de mira livre, que é o modo de mira pouco utilizado. Depois ele vai dar join, ou melhor, eu vou dar join no Vitor, que está com outro modo de mira já já. Por enquanto também está com o modo de mira livre. Ele está indo carregar uma criação, uma criação salva, corrida. Foi a corrida que ele mesmo fez. Carregou a corrida. Ele vai na posição número 30. Está carregando. Vai colocar corrida metamorfose. Vai na posição número 10, em detalhes da corrida. Vai apertar X. Vai apertar quadrado, bolinha e seta para cima, juntos, rapidamente. Primeiro quadrado, bolinha e seta para cima, bem rápido. Duas vezes seta para cima, vai ficar em bicicleta. Vai apertar o botão Options, segurar, contar 1, 2, 3, aperta X, solta o Options, rapidamente. Não aparecer o acionador. Eu vou em atividades recentes. Clicar Iniciar GTO Online. Nada vai acontecer. Agora eu vou pela pare, sou eu que vou, e clicar para entrar na seção do meu amigo, que está com o mesmo modo de mira que eu. Aí o piloto vai aceitar a primeira mensagem, vai contar 1, 2, 3 e vai dar a bolinha. Vai começar a cair, vai para as nuvens, vai dar uma travada. A tela vai ficar travada. Nesse momento, meu amigo Vitor vai trocar o modo de mira dele. Assim que ele trocar o modo de mira dele, vai colocar Trava Leve. Eu vou pela pare, clicar para entrar na seção do Vitor. Sou eu que faço isso. Aí o piloto vai aceitar a primeira mensagem e cancelar a segunda mensagem. Em seguida, a tela vai destravar. Aí o piloto vai em Detalhes da Corrida. Vai na posição número 30, vai colocar Corrida Metamorfose. Vai na posição número 10, vai confirmar no X. Vai novamente apertar, agora, quadrado, bolinha e seta para cima juntos. Duas vezes seta para cima. Vai apertar o botão Options, 1, 2, 3. Aperta o X e solta. E já vai aqui em GTA Online. Jogar GTA Online pode ir em qualquer seção. Tanto faz. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Ou seja, se você não consegue fazer o Glitch do Teleport ou qualquer outro Glitch, um amigo seu pode fazer para você utilizando o SharePlay. Assim, ele não tem acesso à sua conta da PSN, mas ele vai ter acesso ao seu personagem. E quando você quiser que ele pare de ter acesso, basta você apertar o botão PS que vai dar uma tela azul para ele. Agora, para parar o SharePlay, você vai apertar o botão PS e segurar e vai interromper o SharePlay. Já já vou mostrar para vocês. O piloto já está chegando aqui na sala. O Glitch do Teleport funcionou. Nós vamos fazer o teste agora. Ele simplesmente vai no mapa e vai lá para o Eclipse Tower, por exemplo. Por enquanto, ainda é o piloto que está controlando a minha conta através do SharePlay. Olha que demais, pessoal. Método exclusivo do canal HuntersClan. Desenvolvido pelo Vitor. O piloto está indo no mapa. Vai clicar em cima do Eclipse Tower. Automaticamente vai para lá. Olha que demais, pessoal. Merece muito o seu like esse vídeo, hein, pessoal. Lembrando que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Para eu conseguir tomar conta de novo, né, você tomar posse do meu jogador, basta o meu amigo interromper ou eu. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar o botão Options e vou segurar. Aí vou no menuzinho aqui do SharePlay e vou clicar em interromper SharePlay. Vou confirmar aqui no nome do meu amigo, dando OK e pronto. Agora a conta já é minha novamente. Ou seja, o personagem já está no meu controle. Demais, hein, pessoal. Tá aí. Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Like no vídeo. Muito obrigado mesmo por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein. Olha que moleza fazer qualquer glitch para o seu amigo, hein. Tamo junto, pessoal. Tchau. E aí E aí E aí Boa, 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 boa.